Agora que você chegou até aqui, eu tenho um convite a mais para te fazer, que é participar do nosso grupo VIP de WhatsApp das Zonas Azuis Quânticas, a primeira zona azul quântica do mundo, onde você vai mergulhar num projeto de felicidade e longevidade saudável, tendo como um upgrade os conhecimentos da física quântica, a cura quântica, as vibrações, as orientações. Nesse grupo, você vai estar recebendo em primeira mão o link das aulas que nós estaremos fazendo, das lives que nós estaremos fazendo, para divulgar a cultura das Zonas Azuis Quânticas e terá a oportunidade de interagir diretamente comigo, com minha esposa Aveline, que está comigo nesse projeto também, toda a nossa equipe da Saúde Quântica. Então, clica aí no link do WhatsApp, vem com o grupo VIP para receber em primeira mão as informações, terá dúvida conosco e quem sabe mergulhar nesse projeto para ser um dos pioneiros também nessa jornada das primeiras Zonas Azuis Quânticas do mundo. Eu aguardo você lá no grupo.